Bora de papo reto, agora Flamengo parece que entra na briga por joia argentina, detalhe galera, jogador é bom! Fala galera rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação, o seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Amigos, como a gente sempre fala no canal, é rapidinho, Vidal e Santos. Não, assim ninguém vai querer dar o like. Verdade, né? Verdade. Então quem vai? Coloca o Pulgar e o Matheus Cunha. Melhorou? Ajuda a gente galera, poxa! Bom, bora começar de notícias. Vamos lá! Bom, galera, seguindo com as notícias, ainda falando do jogo de ontem, só para encerrar de vez e a gente já se concentrar no jogo de domingo, a partida entre Flamengo e Fluminense ontem foi recheada de lances polêmicos, discussões e situações que deram o que falar nas redes sociais. Mas teve um outro lance extra-campo que irritou muito os torcedores do Flamengo que acompanharam a partida pela televisão. Escalado para a transmissão, o narrador Luiz Carlos Júnior, na opinião de muitos torcedores, muitas vezes puxava a sardinha para o time do Fluminense. Teve torcedor comentando que Luiz Carlos Júnior não narrava o Fla-Flu, que ele torcia para o Fluminense. Teve um outro torcedor que relembrou o momento em que o narrador cometeu uma gafe no ar. Na ocasião, a torcida do Flamengo cantava Eu sempre te amarei, onde estiver estarei, ó meu mengô! Esse é o canto. E o narrador falou Canta alto a torcida do Fluminense! Pô, Luiz Carlos Júnior, como diz o seu companheiro de emissora, tá de brincadeira? Presta atenção no serviço! De verdade, eu me senti assistindo Flamengo e Vasco na Casé TV. Meu Deus! Sacanagem! Amigos, notícia agora seríssima. A torcida do Mengão tá fazendo uma campanha que todos nós temos de apoiar. Qual é? Mandar embora Vidal. E aí, tamo dentro? Onde eu assino? Bom, galera, seguindo com as notícias, após 30 dias seguidos de trabalho, o elenco do Flamengo recebeu uma folga sobre o comando de Sampaoli. E pra mim é muito. Pois é, hoje o elenco está de folga, mas se reapresenta amanhã pra começar a preparação para o jogo contra o Corinthians no domingo. Contudo, os bastidores do clube continuam a todo vapor. Isso porque a mais recente possibilidade estudada pelos dirigentes é a renovação de contrato de jogadores. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio estão sendo avaliados pelo Flamengo, que estuda e observa a situação dos três atletas para decidir se vão ou não seguir com o planejamento de extensão de vínculo. Bom, amigos, ainda ontem comentamos sobre a situação de Rodrigo Caio. São três jogadores que, para a história do Flamengo, importantíssimos. Momento também é importante. Se os jogadores começarem a render o que podem, a renovação, aos nossos olhos, é legal, é importante. Agora, se de tudo não conseguirem render, infelizmente, é complicado. Vamos aguardar porque, nas próximas semanas, podemos ter algumas novidades aí em relação à renovação ou não de contrato de jogadores. Com certeza. Amigos, das quatro últimas rodadas para cá, um nome que nos surpreendeu, evoluiu e vem entregando um futebol, na nossa visão, de alta qualidade, é... Eric Pulgar. Pois bem, ontem ele, inclusive, foi pauta na entrevista de Sampaoli. Bora lá, ver o que o nosso amigo disse. Diz, muita importância, um volante muito importante, que equilibra muito, pressiona a bola, salta as linhas. Estou muito feliz com o Eric. A verdade é que, inclusive, me surpreendeu muito a qualidade e posicionamento do jogador. Não foi só Sampaoli que se surpreendeu. Nós também. Nós acreditávamos, logo quando chegaram ao Flamengo, que Varela era um bom jogador e que Pulgar tinha vindo para contrapeso. Erramos. Varela é o Varela. Pulgar é bom demais. Realmente, Pulgar veio para calar minha boca, porque eu não gostava do Pulgar. Que qualidade ele deu ao meio campo do Flamengo. Pois é, já gosto dele. Só precisa de um substituto para o Thiago Maia, porque Pulgar está no filé da bola. Continuando de notícias, há poucos dias atrás mencionamos que o Flamengo tinha interesse na contratação de mais ou menos 4, 5 jogadores. Porém, parece que a diretoria está chegando a um consenso. O Flamengo necessita de mais material humano. Por quê? Com absoluta certeza haverão muitas mudanças no plantel até o final do ano. E, pelo que tudo indica, eles entenderam que tem jogadores que não estão rendendo e que necessita de trabalho de verdade. Ou seja, contratar jogadores que estejam imbuídos na missão de levar o Flamengo em busca dos títulos que ainda temos pela frente. Não vamos pensar no que passou, e sim no que temos adiante. Legal? Um jogador atacante argentino de 22 anos, Pablo Solari, que hoje está no River Plate, interessa muito ao Flamengo. Dois times, na verdade, no Brasil brigam pelo atleta. O Corinthians, de São Paulo, e o nosso Mengão. Porém, o Flamengo sai na frente. Porque o que deu a entender é que existem jogadores do Corinthians que não estão muito favoráveis à contratação do atleta. Até achei um pouco estranho isso. Valor do jogador hoje no mercado? 9 milhões de euros. Ou seja, 48,1 milhões de reais. O River Plate não descarta a possibilidade de negociar o atleta. Portanto, seria um excelente nome. Busquei informações sobre o jogador e ele vem desempenhando muito bem dentro do clube da Argentina. Ou seja, um bom nome para vestir a camisa do nosso Flamengo. Vamos aguardar e ver se realmente essa contratação acontece. Olha, a gente está esperando por boas notícias nesse segundo semestre. Espero que essa seja uma delas. Com certeza. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes. Com certeza. Sempre, né? Opa! Então tá bom. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente tarde a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Pô, galera. Tchau, tchau.